O que é pessoal, esse vídeo aqui ó, esse chuveiro aqui ele não queimou a resistência, porém ele tá pegando muito fraco, agora fica bem gelada, é só você tirar ele da parede, aqui em cima tem um parafuso, você vai retirar, você vai virar ele assim e vai puxar ele, para desmontar e vai sacar a resistência, que a resistência não está danificada, então não precisa trocar, o problema é essa peça aqui ó, tá vendo ali dentro ela meio que queimada ali ó, aqui dentro aqui ó, levanta esse ferro aqui e encosta, tá vendo, só que conforme aqui passa a eletricidade vai causando um tipo de corrosão né, vai criar uma capa isoladora, então isso aí inibe a eletricidade passar, então o que que se faz aqui, é só lixar para uma lixa de unha, você vai colocar a lixa aqui no terminal né, e vai ficar lixando, para tirar essa sujeira, aí pronto, é só instalar novamente que ele volta a funcionar, sem nenhum problema, tá vendo ali ó, vou lixar daqui um pouco eu mostro ele lixado, então pessoal aqui eu já lixei ó, tá vendo, aqui embaixo e em cima ó, é como ficou, aqui ó, esse aqui ainda tem que lixar um pouquinho ainda ó, tá um pouquinho de sujeira aqui ainda, mas é só isso aí só, só lixar que ele volta a funcionar, pessoal já montei ele, já lixei, agora eu vou montar ele,